E aí família, como é que vocês estão? Porque eu estou ótimo e hoje a gente vai estar reagindo aqui a um mini filme de Gacha Life Parece que tem gols na parada, tá ligado? Então eu tô muito interessado pra ver como é que vai ser isso E se você é novo por aqui, é um prazer conhecer você Eu me chamei Sky, aproveito pra se inscrever no canal e todo mundo, nesse exato momento, bora deixar aquele likezão pra eu poder comprar um pão Vamos nessa! Moço, quer ajuda? Não, não, obrigado Ah, o senhorzinho ali é só... Ele precisa de ajuda, mas está com vergonha, né? Não entendi muito bem Ele está ajudando ele de um jeito diferente Não entendi muito bem, mas tudo bem Fazendo boas ações para um mundo melhor Essa cena foi muito anime, mano Muito bom Eu gostei Tem que falar Seu pervertido, pra ele achar que sou difícil de gostar Você está bem Mas aclare o seu Quer dizer Seu pervertido Você está parecendo a cara que fica com todo mundo Seu Ixi, ai, dai Sou um menino de anime Menino, popo maravilhoso Que? Não era pra sair isso O que que está acontecendo aqui? Não posso abrir minha ideia, mas tudo bem Seu doido Você é mais Eu queria ser a novata Para não ter que usar o uniforme Ah, qual o seu nome mesmo? Pode me chamar de Raonan Meu Deus, qual o seu? Meu nome é Isabela, mas pode me chamar de Bely Bely, não vai me apresentar seu amigo, não? Ah, essa é a Thaís E esse é Rolão Vem, vamos nos conhecer melhor Opa Furou os olhos ali E aí O que é isso? Que? Tá Olha o que eu achei que não existe gente mais baixa que eu Tá bem? Ah É a Thaís de novo O que ela fez de novo? Ah, mano Tipo Ela é toda carinhosa comigo, sabe? Mas esse ano ela mudou muito Tipo Agora ela tá mais arrogante Nem liga mais pra mim Ela diz ser minha melhor amiga Mas nem conversa mais comigo Olha Acho que seria melhor você se afastar Não tenha ela como inimiga Mas também não seja amiga Eu sou colega, tá ligado? Mas é melhor Tipo Eu sei que ela é falta comigo Mas eu não consigo me afastar Mas eu vou tentar fazer isso Obrigado pelo conselho Vai Agora esquece Vamos Para outro papo E aquele bíblio bonitinho Que tá com você, hein? Sim É um intervalo Só que não tá curtindo muito o intervalo, não Essas coisas parecem que não me escuto E aí, gente? Sou trabalhado? Chegou aqui Nada a ver Poxa Tadinho Sim, eu quero te conhecer mais Então vamos cabular a aula Cabular a aula Cabular a aula Que feio Ensinando coisas erradas para os amiguinhos Pode falar Eu sou muito legal É, mas eu bebo Nessas horas eu queria abraçar ela Mas eu sou muito tímido para isso O que ele tá fazendo? Ei Quer ver algo legal? Vai, cocorro Uh Hoje eu conheço mais já te amo Tipo, eu te amo com uma mix Então essa é sua casa por aqui Yeah Até amanhã Não, não Ela vai pro lado Ela me chamou de fofo Dias depois Passaram uns dias já Velho Vamos logo Não quero me atrasar Claro, querido Ah, estou namorando Então Acho que sim A aula tava chata Porque só Ainda mais que eu Proveder um trabalho E era pra fazer algo Que nunca ninguém fez Mas o mano já criou tudo O que a mente é capaz de pensar Como o trabalho é em duplo Eu faço Com uma colega minha E com a mão renovada Você faz com ele, velho Já que se deram bem Vão tirar nota 10 É, meninas O que achar de tomar sorvete? Bora Bom Na sorveteria Sim Ok Tá muito louco Eu não sei o que usar Por que você tá tão ansioso pra isso? Ué Vai ser algo legal Não é só isso, né? É por causa do Ronan Ronan Ele não vem Ela não vem Ah, sempre por hora Ah Eu tenho certeza Que ela queria isso O que você disse? Nada Vamos entrar Nossa senhora Dá-lhe esse sorvetão Dia seguinte Ih Bloqueou Um trabalho diferente Eu não queria fazer isso Mas como temos que fazer Na minha casa É Bipolaridade Tá bom Gente, não vai conseguir nada Já sei Como o Prost Quer um trabalho diferente Vamos dar a ela isso Como perder Um homem em 10 dias Isso é um filme Ah, pá Olha Você agora é meu namorado É o quê? Isso é uma declaração de amor? Mas é claro que não É Eu não Eu não queria Então quer dizer que Olha Vamos começar isso logo Perfeito Agora fala os 10 requisitos Para como afastar o homem E você vai fingir Que não está mais gostando de mim E desde quando eu disse Que pararia de gostar de você Olha Vou começar Oi Hoje vou ensinar Como afastar o homem Poxa Mas você nunca gravou um vídeo Você estragou a gravação Seu mané Primeira parte Primeiro Perdei a minha feminidade Garoto gosta de menino Então Sem vaidade Sem boy Se eu fosse isso Eu não gostava de você Pare de me atrapalhar Seu Dois Inveja a liberdade dele Invade a liberdade dele Seja muito ciumento Não dê atenção Para ele Despreze as coisas Que ele gosta Dê atenção exagerada Para outros garotos Seja idiota Se feche em um mundo Que ele Fale demais E escute menos Por último E não menos Importante Implique com a família E amigo deles Até que enfim Terminamos Ai eu quero que sabia De uma coisa Mesmo com todas Ducas que falou Eu nunca te largaria Alguns dias depois Ganhamos 10 no trabalho Agora tem que te falar Alvo Meu Deus O que tá rolando aí Meu pai Tenho um aviso Para vocês Tem um tipo de animal Um ser de outro mundo Andando pelas ruas A maioria das vítimas É nessa história Se vire um bicho Desse jeito na rua Sai fora É um guru Existe sim Acredito se quiser Ah cara Eu não acredito Eu tô tão feliz É um guru Beli Você também Quer se jantar a mim? Beli Eu vou Ser rápido Mas só porque Gostei de você Foi muito difícil Pra mim Sabe Ele era tão legal E irritou Mas Aquele bicho Batou ele Eu sempre vou amar Ué Não entendi Então você é o próximo Nossa velho Cadê a segunda parte Desse negócio aqui Como assim Parte única Não existe parte única Tem que ter a segunda parte Desse negócio aqui Curioso Gostar saber Meu Deus A Beli é um gol Um gol disfarçado Ela é uma rice da vida Ela engana os gado E devora eles depois Como assim O que tá acontecendo aqui Meu Deus do céu Precisamos Da segunda parte Dessa mini filme Pra tentar descobrir Aonde isso vai dar E a origem Tá começando aqui Pelo visto Uma nova série De Tóquio Guru Essa aqui Foi a mais bem feita Que eu já vi Não é Tóquio Guru Mas eu vou dizer Que é Tóquio Guru Porque apareceu um gol Se apareceu um gol Tóquio Guru Não quero saber É isso aí mesmo Enfim Muito obrigado Mestre e vocês Estiram até aqui A gente se vê No próximo vídeo Então E agora Eu vou nessa Falou Fui Tchau Tchau